Música 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 Nós estamos aqui no Mundo Música 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 Pode ir pra normal Música 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 O lobo Guará, esse lobo tinha no Brasil, sabia? Só que ele foi sumindo, ele era solto para o Brasil. Também o meu pai, sumiu. Não tem nenhuma razão. Tem um coberto dele, né? Não, não quero, senhora. Você não estava vendo o lobo. Ai, que bonitinho aqui, ó. Uhum. Que que? Calma de água. Que que? Passou. Tchau, tchau, tchau. Vai lá perto do jacaré. Só se aproxima. Que bonita essa aqui, ó. Antiga? 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 Não pode passar. Não pode passar. Não pode passar. Não pode passar. Não pode. Olha aqui. Não, não. Tudo morto. Feio. Quero sair daqui. Não, não. Pega a mãozinha dele. Não pode mexer, está escrito ali, ó. Não, você vai só passar a mão na mãozinha. Meu Deus, não pode tocar. Que bicho é esse aqui? Que bicho é esse aqui? Que bicho é esse aqui? Isso aqui? É. Achei o mascote da Copa de 2014. É isso aí? Inscritos do Felipe Neto, que ele fala que são as corujas que me corrigiram. O Espírito do Felipe Neto, que é a minha cidade. E o Flávia, que ele fala que eu já ouviu. Ughhh, que tá beleza? O Flávia querendo, fílp. O Flávia querendo, fílp. A gente fica desconto, então. Esse aqui. Mas isso aqui é o Flávia. E o Flávia querendo. O Flávia querendo. Adão? Meu Deus! Olha isso! É um dinossauro? É dinossauro? Não. É o que? Uma orca? Olha que bicho gigante. Bonito, não é? Eu achei que era um mesasauro na hora que eu vi. Eu fui. Ainda pôr com a cabeça? Não é. Ai, não dá. Oi. Tudo bem? Que legal, querido. Você vai vir. Vê lá. Aqui, olha. Vai lá de novo. Vai lá de novo. Mas eu já fui. Vai lá. Tira o boné. Sim. Ai. Não, não. Você tem que crescer? Não. Vamos lá. Não, não. Você tem que crescer a mal! Como ela conhece ela? Eu vou viajar. Você não tem que crescer agora? Eu quero ver a última vez aqui. Vai rápido, filho. Pode andar só dentro dessa área. Só na passarela. Não, calma. Vem, José. Vem também. Ah, é tanto? Vamos que eu quero, senhor. Vamos logo que eu tenho que ir embora. Vai na frente. Teia, teia. Seu? Oh, teia, que bichinho é isso? Vai na frente. Eu vou meter isso. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Pode filmar, pai. Vai comentando o lugar, meu filho. Calma aí. Toda hora é calma. Agora, temos que decidir para o lado. É, tem que falar bem alto. Eu sei não, dá para... A vida foi lá para o direito. Vem, José. Vem. 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 Quero só o pezão. Não. Nada. Limite. Mas está bom. Já filmou bastante. Deixa eu fazer alguma coisa aí. Vem. Meu Deus, o tamanho do sargo. Que barulho é esse? Tira a placa aqui. Posso parar? Posso parar? Quero, você pode parar um pouco? Agora pula, vai. Você vai? Deixa eu ir aí. Eu sou parpureiro. Eu tenho uma aqui debaixo para dizer que você faz assim. Eu já estou falando. Depois você vai parar. Espera, vai lá no canto. Vou pular no estilo parkour. Espera aí. Eu só não vou pular porque não dá aqui. Não, é perigoso. Posso pular? Posso pular? Espera aí. Eu posso aqui mais rápido. Eu quero pular. Vai. Ai meu Deus. Você não está voando? Não lá. Vai. Será que eu vou pular? Pula. Ai meu Deus, não vai dar não. Estou muito alto. Acho que não dá para pular não, mãe. Vai. Deixa eu tomar aqui agora. Vai. Que medo. Ai, caramba. Vai logo. Não vai dar. Não vai dar. Será que eu pulo? Tem certeza? Vai no tubo? No chão, não na lata. Mas eu no chão. Então vai. Ok. Anda. Eu não estou pular aqui. Não. 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 Tem um bicho ali. Fica pesada. Não. Nossa. Eu estava correndo. Não. Ah meu Deus. Tá. Vou pular. Vou pular para fora. Opa. Tem um bicho alto. E esse foi o vídeo galera Se gostaram deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sininho Para receber todas as notificações de vídeos novos Mas principalmente se inscreva Eu vim ser um leão no canal E eu ficando por aqui Falou e tchau Fui Fui